Fala pessoal, receitinha de pizza. Hoje, antes de falar já, dá em torno de umas 5 pizzas, tá? Essa receita aí, de uns 40 centímetros cada pizza, tá? Vamos cozinhar a gente, então. Na massa, 2 ovos, 350 ml de água morna, 3 colheres de óleo, 2 colheres de manteiga, 2 colheres de chá, tá pessoal, de sal, 3 colheres de chá de açúcar, um sachezinho de fermento químico, tá pessoal? E 1 kg de farinha, tá pessoal? Não precisa ser essa marca aqui, não estou fazendo propaganda também. Então essa é a massa, o recheio da nossa pizza que vai ser doce, tá? Eu tenho aqui umas 400 gramas de chocolate, uns 10 bombonzinhos ainda do amor, ó. Bombonzinho do amor ainda, tá? E um doce de leite aqui, ó, tá? Um mumu, marca mumu, aqui ó, tá? Também o gringo não está fazendo propaganda aí. Então, acompanha o gringo aí para uma pizza doce hoje, com o gringo. Então pessoal, vamos começar a nossa massa, né? Vamos colocar os úmidos aqui, né? Tudo nessa travessa já. Vamos dar uma mexidinha já nesse ovo aqui, dar uma estouradinha nele. Já para começar aqui, né? Vamos colocar a águinha morna. O óleo. Todos os úmidos, pessoal, ó. Coloca aí. E a nossa manteiga. E vamos dando uma mexidinha, tá? Vocês podem estar mexendo com o fuê também, tá? Não tem problema nenhum. Mexendo aqui com a colherzita aqui. Depois vocês podem estar acrescentando o sal. Mais um pouquinho aqui. Uma mexidinha. O açúcar também. E depois de misturado, acrescenta o fermento químico, tá? Ressó. Incorporando bem tudo junto aqui, ó. Então ó, como vocês podem ver, pessoal, ó. Depois é misturadinho aí, né? Agora a gente vai botar a mão na massa, né? Começar a colocar a farinha aqui, ó. Tá? Coloca aos pouquinhos aí. E mão bem limpa, né, pessoal? Lava bem a mão aí, tá? Quem quiser usar uma luvinha aí, pode usar uma luvinha. O gringo lavou bem a mão aí já. Passou um alquinho também. E vai colocando farinha aos pouquinhos, tá? Acompanha o gringo, então. Pra vocês verem o pontinho da massa aí. Bem certinho, tá, pessoal? Então, ó, pessoal, vocês podem ver, ó. Tá bem mais firmezinha a massa aí, ó. Tá? Agora a gente vai largar ela em cima da pedra aqui, bem sequinha. Pra nós dar uma amassada nela aqui, uma sovada nela, tá? Pra ela chegar bem no ponto aqui, tá? Então, ó, tá aqui, ó, pessoal, ó. Nossa massa, ó. Ó, não gruda mais, ó. Não é muito dura, tá? E agora a gente vai levar ela numa travessa e deixar aí descansar ela por uma hora, tá, pessoal? Vai dar uma crescida aqui nessa massa, tá? Vai quase dobrar ela, tá? E o gringo já volta aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto